Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 E eu sei galera que vocês estavam com saudade Até porque eu também estava com saudade Bom, eu fiquei uns dias off do servidor de Ben 10 Porque eu tava muito doente, eu tava bem gripado E também porque a Adam tinha dado alguns bugs, né galera? É normal, é normal Ele tinha dado alguns bugs, mas temos notícia nova e notícia boa Que no caso surgiu um novo Omnitrix proibido Que no caso é o Omnitrix que eu vou estar fazendo no dia de hoje E esse Omnitrix rapaziada é simplesmente o Bio Blood Tricks Galera, esse daqui é o Bio Blood Tricks Que se faz com dois Super Omnitrix do albido Que no caso é o estabilizador de formas E esse Omnitrix é muito difícil de se fazer galera Então hoje temos um trabalho bem complicado e delicado Até porque pra fazer esse Omnitrix do albido Eu preciso do Omnitrix definitivo E pra fazer o definitivo eu preciso do recalibrado Só que eu preciso também de oito esmeraldas E pra fazer o recalibrado eu preciso do prototipo Só que tem um mini problema Todos os Omnitrix e os esmeraldas Então pra eu acabar fazendo esse Omnitrix aqui galera Eu vou gastar muitas, mas muitas esmeraldas E eu tenho só onze esmeraldas Até porque eu tô bem pobre, né? Mas se eu vir no meu esconderijo secreto E bom, vai ser um pouco arriscado eu andar com esse Omnitrix Até porque o friagem não fica invisível Mas aqui no meu esconderijo secreto no Hormossauro Eu já tenho um desses Omnitrix Que no caso é esse daqui, ó O Super Omnitrix do albido Porém ainda falta um Omnitrix pra eu conseguir Só que com essas esmeraldas que eu tenho Com esses minérios Até porque aconteceu muitas coisas Eu tô pobre Os caras levou minha bolsa Levaram tudo que eu tinha Eu não vou conseguir fazer Então eu vou colocar aqui esse Omnitrix aqui Vou pegar o Omnitrix tunado Porque eu acho que o tunado... Não, na real tunado não galera Eu vou pegar o Omnitrix prototipo mesmo Que eu posso virar o fantasmático e ficar invisível E eu vou ter que recorrer a uma coisa que eu não queria E no caso é chorar pros meus amigos E aqui na frente já tá aqui o Rajinx O que o Rajinx tá fazendo com a minha namorada? Ô, o Talarico Ô, Tico Ela é minha namorada, mano Zero Tio, cara Ela é tua namorada? Ela é minha namorada Fala aqui, essa Tioquinha aqui, mano Tava torcendo a Tioquinha aqui, mano Tio Tio Tioquinha aqui, mano Tio Tio Tioquinha aqui, rapaz Ô, ô, ô Ô, meu cidadão Eu quero te pedir uma ajuda, cara Então, eu quero fazer um novo Omnitrix Mas pra fazer esse novo Omnitrix Eu preciso justamente do Omnitrix Que tá no seu pulso, cara Só que... Mano O que foi? Tá, tá Então eu vou pedir uma coisa Ou você me arruma algumas esmeraldas Por gentileza, né Porque aquela parceria e tal Você vai ter a guerra final E eu preciso ficar forte Ou você me arruma esse Omnitrix aí, cara Por favor, mano Cara, esmeralda eu não tenho Mas eu posso te mostrar uma coisa Que você não vai poder contar pra ninguém O que você pode me mostrar, mano Vem aqui, vem aqui Você tem algum Homem-Aranha aí Que pode pular lá? Homem-Aranha? Mano, Homem-Aranha eu não tenho Mas eu posso voar com o Fantasmático, né Ah, então vem aqui, ó Mano, eu acho que... Nossa Senhora! Você vai me mostrar o Lava-Rato, né Não O Lava-Rato não, mano Olha isso aqui Mano, esse daqui é o Lava-Rato, mano Mano, ó Olha aqui, ó Olha esse bambu aqui, ó Eu acho que tem... É, já tem, ó Nossa Senhora, Ard O Lava-Rato É o Lava-Rato O Ard te deixou esse Lava-Rato Quer dizer que é você que tá tomando conta dele? Mano, eu comecei a guardar meus Omnitrix aqui, mano Esses Omnitrix, então tudo é seu? Alguns vem e o outro Lava-Rato Ah, entendi, mano Cara, eu posso então pegar? O Ard te não vai ficar bravo nem nada? Ih, Ard te que eu aprendi a ir lá, mano Ele foi lá pro espaço Ah, é, né Você mandou o Ard te pro espaço, mano Eu fiquei sabendo que ele tinha te roubado É verdade isso? Me roubou, sabe o que que é? O que? Roubou, entregou pro Hebert O Hebert vendeu de novo pra mim, mano Então você comprou O Sérgio Nova O Omnitrix tinha sido roubado, mano Você viu como o Hebert é, mano? Ele é consecado Parabéns, né Gente, você é muito idiota, velho Você ganhou o prêmio da pessoa mais idiota que eu conheço, mano Não, tranquilo, mano Tranquilo Tranquilo Não, mentira Você é meu melhor amigo Vou até tirar aqui, ó Vou tirar um sem dó aqui, mano Não quero sem dó, não Quero sem dó, não Que eu tenha quantos? Deixa eu ver quanto eu tenho Tô aí, ó Sem dó aí, ó Eu tenho ainda... 20 mil, pô Tô rico É, você tem muito mais dinheiro do que eu, né Até porque eu fui roubado, né, mano Mas então, gente Eu posso pegar e ficar livre Pega aí, mano Já pegou onda, hein Peguei, 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 mano Tamo junto, cara Se quiser pegar mais alguma coisa aí Pode pegar também Cara, eu só precisava de redstone Mas o Lava Rato aqui não tem redstone, mano Sabe o que eu acho que eu tenho a impressão, mano? Aqui esse bolso tava limpo quando eu cheguei Então, eu acho que um tal de Ebert Deve ter passado a mão aqui antes Putz, é verdade, mano Falando em Ebert Eu vou falar com ele, mano Valeu aí pela ajuda, mano É nóis Pô, galera É sempre muito bom falar com o Rajinx, cara Porque ele é muito gente boa Ele sempre me arruma alguma coisa E nem reclama, velho Agora eu preciso falar com o cara mais mercenário desse mundo, mano É, inclusive, eu tava te caçando, velho Por que você tava me caçando, velho? Eu fiquei sabendo que você tá fazendo o mesmo Omnitrix que eu, né Seu safado Ah, vou, não me bati, não, mano Tava de se transformar, velho Ah, ele é muito lindo, esse Omnitrix Ô, Ebert Por isso eu te desafio pra um duelo Uh, é Digimon agora, Yu-Gi-Oh? Exatamente É Yu-Gi-Oh, né Mano, me perdoa, cara Mas qual desafio? Você sabe que desafio dar é desafio aceito, né, velho? Velho, quando você fazer o seu Omnitrix e vai me encontrar Sei lá, velho Vamos me encontrar na... Não tem... Não tem... Isso é que é um negócio de rival, né? Quando você liberar o Super Saiyajin Você vai me encontrar nas montanhas Exatamente A gente vai tirar um PVT Não, é, toca bem Pra ver quem é o melhor usuário do Bloodtrix Mano, eu sou o melhor usuário de tudo Menos de coisas ilícitas, tá ligado? Que aí não pode Mas assim, eu quero comprar a Redstone com você, mano Ah, então vamos lá Vamos lá Ah, você fica até bem feliz, né? Quando é venda Quero vender, quero vender Ô, 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 Ebert Eu também vou fazer uma reclamação, cara Gente, é o quê? 25 mil no Omnitrix, cara? Não, esse preço aí tá desajustado, mano Tá desajustado É preço pré-guerra, tá ligado? Aí tudo fica mais caro, né? É verdade, falando isso Você tem que fazer o Jornal da Guerra, mano É verdade, hein? Você já foi melhor também, viu? Nossa, mano, para, véi Tô falando, mano Me arruma aí Eu quero um bloco É 400 por bloco 400 por bloco? Ou eu quero só um bloco só, mano? Faz por 200? Não, deixa que ser mal 250 Eu gastei 50 mil na bomba pra te salvar Eu quero ir querendo 50 mil na bomba, mano É porque eu tô pobre Esse cara roubou minha bolsa Eu tenho nem dinheiro direito, mano Não, então rapa as moedas aí Me dá aí Tá, eu vou te dar tudo que eu tenho aqui, mano Não, você não vê que é gracinha Eu não consigo ter dinheiro Olha aí Mano, é tudo que eu tenho, véi Você é mentiroso, cara Por que você acha que eu sou mentiroso, mano? Eu sei que você é mentiroso, cara Tá bom, tá bom Passa o dinheiro pra cá, véi Nossa, mano Beleza, eu vou te dar aí nota de 50 também Só de raiva Nossa, mano O cara ainda é sujo, véi Por que eu sou sujo, mano? É porque agora você pode falar Que você tem trocado, mano Tá bom Você pode falar que você tem trocado agora Quando alguém perguntar se você tem troco Beleza, Crazy Tá bom Tá bom Não, você já foi melhor Nossa, mano Demorou, véi Os caras levam tudo que eu tinha Minha bolsa Meus hominim tricks Levaram Beleza, mano Tá bom, cara Bom, bom Bom nuclear na base deles, Crazy É verdade, cara É verdade, cara Eles estão no prejuízo maior Mas eu já volto, Everton Tamo junto, aliás Que cara mais cara de pau, mano Ele não dá nenhum desconto E olha que eu fui o primeiro cliente dele Mas beleza Beleza A vida vai cobrar Mas agora que eu tenho esse bloco aqui de redstone, galera Eu faço aqui em redstone normal E posso fazer o Bill Blood Tricks Que no caso é esse hominim tricks Que tá aqui na minha mão Vamos equipar ele E olha isso Que da hora, rapaziada Esse hominim tricks é muito lindo Mas infelizmente eu não consigo me transformar em nenhum alien, galera Porque eu tenho zero de XP E vocês já estão cansados de saber Que no nosso mundo de Ben 10 Cada XP é um alien Cara, então eu já vou atrás aqui de pegar um XP, mano Porque eu quero ficar muito mais forte, mano E derrotar o Herbert, cara Porque ninguém me desafia, mano Ninguém me desafia E quem desafia perde, mano Essa é a regra do Crazy M7 Ninguém me desafia e quem me desafia sempre perde Então vamos conseguir aquele XP da forma mais marota de todos Que no caso é pulando aqui Derrotando peixe E um de XP será? Vamos ver, vamos ver Não, não veio um de XP ainda, cara Mas é só derrotar mais um peixe que já era Perfeito Perfeito Um de XP E ainda vou comer um salmãozinho, né Aquela comida japonesa Vocês gostam de comida japonesa? Porque eu gosto muito, cara Falando nisso, tô até com vontade de comer uma comida japonesa, velho E vamos ver o primeiro alien que eu liberei Que no caso é o arma de canhão Que isso, moleque Caraca Mano Da hora Da hora Eu quero ver se esse arma de canhão aqui já consegue derrotar um bicho mais da hora, mano O único problema é que ele é bem, bem lento, né Ele não tem o formato bola Porque é o Blood Tricks Mas olha esse X nas costas, mano Que negócio insano Nossa, eu jurava que eu tinha tomado dano de alguma coisa, velho Mas beleza Eu quero ver de enfrentar algum bicho Só pra pegar mais XP E tem uma coisa que eu tô com muita saudade de fazer, galera Que no caso é Dungeons, mano Faz muito tempo que eu não faço Dungeons, rapaziada Então eu só vou tentar encontrar aqui algum mob Só pra tá ganhando mais XP Seja aqui algum mutante Ou algum bicho aí Porque eu quero tá liberando mais aliens desse Omnitrix aqui, cara Eu quero tá testando a força mesmo Ver se realmente é forte Galera, aqui na frente tem essa galinha, mano Ela não dropa XP Mas eu quero testar minha força Porque essa galinha é forte, ó Essa galinha até que é forte Mas nossa, é Esse Omnitrix aqui é muito forte, galera Caraca Eu derrotei essa galinha sem ter dificuldade alguma, cara Nossa, eu descobri um lugar que eu posso tá farmando Te esqueceram desse detalhe? Estou falando do Nether, rapaziada Não tem nenhum lugar que é melhor pra ganhar XP do que o Nether Porque no Nether sempre tem mob, cara Então beleza Já entrei aqui no Nether Vou me transformar E olha aqui, sempre tem XP aqui também, mano Pelo Nether espalhado Sempre tem Mas eu não vou pegar esse XP, não Eu quero derrotar mobs pra pegar XP Quero pegar XP com mob Tipo esses bichinhos azuis aqui, ó Toma Vou tentar derrotar eles Caraca, tá? Eles é um pouco forte, galera Mas, ó Derrotei um Beleza Já já eu libero mais um alien Derrotei o outro E falta só mais um Ah, tá aqui em cima Vem aqui, seu pilantrinha Vem aqui, pilantrinha Vai ficar voando aí Ó, mas o XP aqui do que eu derrotei tá aqui no chão, ó Vamos pegar Perfeito Doide XP Com o Doide XP eu liberei o Blox Gosma Nossa senhora, galera Tá, esse é da hora? Ó, ele tem uma regeneração legal também Esse aqui é insano Será que eu consigo achar? Ó, esqueleto Toma Nossa, dois tapas, galera Esse Omnitrix é muito forte, velho Liberei mais um alien Eu tomei um tiro de algum esqueleto Eu tô tentando achar o esqueleto É, mas eu não achei não Mas eu consegui liberar aqui mais um alien Nossa, eu liberei mais um monte de alien, ó Eco-chocante Caraca, eco-chocante Anfiasmático Ó, da hora Macaco-fantasma Esse daqui é louco Bullfrag Nossa, que da hora, galera Que da hora, mano Ai, tem um bicho aqui me atacando Tá, Bloxback Bloxback Nossa, esse daqui é muito feio, galera Não vou nem usar ele, mano E é NRGXLR8 Uó, eu vou usar esse Eu vou usar esse Vem aqui, bicho Vem aqui, bichando Vem aqui, bichando Toma, derrotado Será que eu liberei 100%? 13 de XP, cara Eu acho que eu liberei 100%, velho Eu acho que eu liberei 100% Eu vou até sair do Nether Só pra conferir, mano Mas eu acho que eu liberei 100% Desse Omnitrix aqui E pelo que eu tô vendo Ele é bem forte, mano É um Omnitrix bem poderoso Tô gostando de usar ele E esse Omnitrix ainda tem outra página Ah, Atômico X, né Tinha que ter Tinha que ter o Atômico X Isso é louco, mano Olha isso Esse Atômico X tá muito da hora, cara E o último anem desse Omnitrix aqui É o Quaternomossauro Ó, tá com os olhos Mano, ficou massa, velho Caraca, moleque Eu liberei... Nossa, esse rabo, mano Que da hora, velho Eu liberei 100% Desse Omnitrix, cara Eu acho que já tá na hora De eu ir lá com o Herbert, né, mano Ele me desafiou Tá achando que Vai ganhar nessa amarevolência Mas as coisas Não vai ficar assim, não Então vou ir pro deserto Que foi pra onde ele me chamou Pra gente encontro Com aquele bunda mole Ah, mano Eu não acredito Que você fez isso, cara Mano, porque você fez um trono Você quer fazer o cocô aí, mano? Por vencer diante do rei Ah, mano Você não é o rei nada, cara Você não é o rei nada, velho É que você tá, pô? Liberou seus alien feios Dorento aí? Liberei, mano Como vai funcionar? Uma luta só? Mano, vamos o melhor de três? Melhor de três Pode ser, então Calma aí Já que é melhor de três, né Seria bom... A gente tá perto da vila, né A gente tá perto da vila, vai Mas por quê? Ah, você fala de colocar a cama aqui? Ah, nada Vamos fazer assim, ó Primeiro, a primeira e a segunda luta Não vão valer o Atômico X Tá bom As outras podem A última pode, no caso Tá bom Eu já nem ia com ele, ó Já posso virar o meu? No já, no já Pra ter surpresa Tá bom, tá bom No já Um, dois, três e... E já Toma Ok Blocks back Interessante E ele é muito bonito, velho Eu gosto dele, mano Eu gosto muito do... É porque, mano Eu gosto muito do Blocks Eu gosto muito do Feedback Então eu sempre vou gostar dessa fusão, cara Melhor fusão Mas calma aí Antes da gente começar Vamos fazer uma coisinha pra esquentar mais? O quê? Quem perder, fica três vídeos com cabelo branco Mano, você vai ficar branco, velho Você vai virar o cabeça branca Sem problema Você também corre o risco Vai Um, pode ir? Dois, três Valendo Valendo Vambora Beleza Calma aí, calma aí É só pra pegar o fogo Nossa Meu Deus O pior é que o seu alien é muito rápido, mano Mano, e eu tenho muita regeneração, tá? Você tem muita regeneração? Muita Então complicou Cara, mas eu acho que assim, na mão, né Você dá pouquíssimo... Não, eu tô tomando até que dano, mano Você não toma dano, né? Não, minha regeneração é... Ah Tipo, eu tomo, você arranca uma barra minha de vidro Se bater muito, você consegue Se eu bater muito Mas eu também não vou ficar dando dica, né? Beleza Tem que bater muito mesmo Muito, 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 muito Um machadinho de cria não vale? Só pra saber, isso aqui não atrapalha essa câmera, não, né? Não Ah, tá Vem aí Meu Deus do céu Machadinho não, pô Tem que ser na mão, né? Ah, tem que ser na mãozinha de cria? Nossa, meu dedo cansou, mano Meu dedo cansou Só que você regenera, velho Você tá tampando minha regenera Você tá tampando minha regenera Eu não tô, mano Tá, 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 tá Eu duvido, seu mentiroso Você regenerou Vai ser an UmaSotibar Ai, ui, ui, ui Ai, ai, ai Não, porra Não Ah Beleza Perfeito, é perfeito Eu tô voltando aí pro deserto, cara Meu Deus, velho Ganhei a primeira Não, ganhou a primeira Ganhei a primeira Mas eu vou voltar aí pro deserto Tô esperando Agora eu vou trocar de alho Porque ele é muito roubado Não, esse ali é bom, esse ali é bom E aí, mano, 1007, você tá bom? Mano, eu tô pronto, cara, ó Ó a minha mão aqui, ó Quando você falar, já Já, vai, tá valendo, vambora Dá Meu Deus A mesma ideia, tá valendo já? Tá valendo, tá bom, vambora Então, beleza Nossa, dá muito dano Beleza Dá, dá bastante dano Nossa Essa é seu tanque, essa não tá com o nome Será, mano? Será, velho? Ai, caraca, mano, quantos hotbar você tá aí? Mano, eu tô com meia Eu tô com meia? Isso aí Eu tô com três Nossa senhora Você tá mentindo, velho Que isso daí não era meia, não Eu tô mentindo, eu falei errado Ah, mano Uh, um coração, Hebert Caraca, velho Vai ficar pra última, mano Vai ficar pra última, velho Tá voltando aí já Volta aqui pro deserto E aí, parceiro Você vai querer ir mesmo de Atômico X, mano? Mano, bora de Atômico X Ai, ai, ai O pior é que eu queria testar mais aliens, mano Mas vamos de Atômico X, cara Toma Olha, só pra valer aqui A gente vai de Atômico X Depois, se quiser, a gente testa mais Pode ser, pode ser Ai, você já tá me atacando aí, ô seu boom, não Não, foi sem querer Eu virei um parê, velho Quer regenerar? Quer regenerar? Bora, bora, bora Mais, destransforme e vira aí de novo, então Ih, cara Vou até virar Vou de outro pra cima aqui, velho Aê, pronto Pronto, boa Olha, quando você me acertou ainda, mano Esse cara quer Você não quer ser limpo não, né, mano? Não, mano Foi sem querer, velho Foi sem querer, mano Quando você falar já, eu vou, então Não, já Tá valendo Já tô aí batendo também Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Será que vai dar, mano? Pra mim? Ai, eu tô ferrado Eu tô ferrado Essa eu não vou tancar Será, mano? Vai sim, vai tancar sim Eu duvido você não tancar, mano Meu Deus, Chris Ai, não convém, mano Eu tô com pouquíssima vida Eu tô com umas três atibars só Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora Eu sabia que com a Tômico X eu não ia vencer, mano Vem, eu fiquei com uma barra Era um tapa, velho Um tapa? Eu joguei mal, mano Eu não consigo, velho Eu gosto de jogar com o Alien rápido É pior que é o Alien rápido É cria Mas você quer que... Tá chegando aí Quer a gente pincisar agora aqui? Eu quero, eu quero Tá chegando aí Eu quero ver você de cabelo branco, hein Não, demorou Vou colocar Então tá Ó, o Alien que eu quero testar lutando, ô Herbert No caso, é justamente esse, velho Hum, eu vi que ele tem uma vida pra caramba, velho Pior que ele não tem muita vida, não Só que, tipo, é porque a força dele não mostra Então, tá ligado Acabou de louco, mano Falando em louco Vamos fazer que essa daqui vale dois pontos, então Ah, o que que é isso? Ah, tá com medo Tá com medo Eu tô, eu tô, eu tô Por que, mano? Vamos aí Nossa, tá com um segundo mais forte Será? É sério Hum... Mas eu vou com ele mesmo Então, vambora, vambora Vai Só pra testar, só pra testar, vambora Beleza, toma Nossa, você veio Eu gosto de Alien rápido Você já desiste? Não, não, vai, vai até o final Eu não perdi nada de vida Ó, vamos lutar esse e o Atômico X? Se eu ganhar aí, aí vamos fazer valendo duas? Nossa, mano, beleza Você usa o Atômico X, mano Tá bom, tá bom Nossa, eu vou me arrepender muito Eu vou me arrepender, velho Porque aí eu vou perder por muito, cara É o Atômico X, velho Eu vou me arrepender muito Valendo dois agora É o tudo ou nada É tudo ou nada, velho Mano, eu vou perder, mano Atômico X é muito mais forte, velho Mano, cadê você? Já foi clicando, mano Já foi clicando que eu nunca perdi, mano Demorou, agora eu vou jogar Nossa, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Ah, foi mal, foi mal, foi mal Não tem nem como, não tem como É um tapa do Atômico X e é três hotbar, velho Esse Atômico X, ele é muito roubado, velho Ah, mas... É justo, é justo, é justo, é justo Mas agora eu vou ter que ficar com a cabeça branca, velho Eu quero muito ver isso, velho Eu não aguento mais, né Multiplicar desse desafio é beleza, beleza Você sabe que vai ter volta Eu vou fazer um novo Omnitrix e vou te desafiar E se você perder Você vai ter que pintar o seu cabelo de vermelho Tá bom, pode ser, pode ser Pode ser, te encontro por aí, meu mano Valeu Ah, galera, eu não queria perder, cara Que raiva, mas beleza Vai ter volta, vai ter volta E eu vou fazer um novo Omnitrix pra desafiar esse cara, mano E é óbvio que hoje também teremos o nosso cantinho dos inscritos, né, rapaziada Não pode faltar E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Manuel Gomes Que fez esse desenho muito da hora do Alien X Supremo Aí é muito poder Teremos também o desenho do Diego Que fez o Crazy 1007 indo pro laboratório do Hay Jinx E ele fez o Hay Jinx com o cabelo vermelho, cara Isso tá muito engraçado E também temos o desenho do Hayato Que fez o Crazy 1007 com a transformação do Super Omnitrix E ele também fez o Darkzinha Ni Eu acho que esse Darkzinha é ele Caraca, ficou muito lindo o desenho de vocês, galera Muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos vocês E teremos também o Valt, God Sayajin e o Gutierre Gamer Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E maninhos, a resposta é muito simples Até porque tem duas formas de aparecer no cantinho dos inscritos A primeira delas é sendo um membro aqui do canal Sendo membro do canal, além de receber vários outros benefícios Como o grupo exclusivo no Discord Acesso antecipadamente de addons e mods que eu gravo Spoilers das próximas séries, vídeos antecipados e muito mais Esse é o nosso modo membro que tá no primeiro link aqui na descrição E tem uma forma mais fácil ainda do que sendo membro do canal Que é você me seguindo no meu Instagram Que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho aqui pro canal Pode ser um desenho feito à mão, uma pixel art Desenho feito no celular, Photoshop, tudo O importante é ter um desenho aqui pro canal E vocês seguirem no Instagram Agora que vocês já sabem como aparece no cantinho dos inscritos Eu vou passar um versículo do dia Mateus 11, 28, 30 Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam sobre mim Pois sou manso e humilde, de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Essa foi a palavrinha do dia de hoje Assim como esse daqui é o BioBlood Tricks Eu gostei muito desse Omnitrix e achei ele bem poderoso E vocês, se gostaram desse Omnitrix aqui Comenta pra eu ficar sabendo E bom, até o próximo dia Porque eu tenho que preparar uma vingança Porque o Ebert vai pagar E eu tenho que preparar uma vingança 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 Obrigado.